Neemias capítulo 4 versículo 1 Graças a Deus Neemias capítulo 4 versículo 1 Queremos desejar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco sempre e os que estão nos visitando hoje nesse culto da palavra, amém? Nosso culto de doutrina Diz assim a palavra do Senhor E sucedeu que ouvindo o Sambalate que edificávamos o muro ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse que fazem estes fracos judeus Permitir-se-lhes-á isso Sacrificarão a cabaluão Num só dia Vivificarão dos montões de pó As pedras que foram queimadas E estava com eles Ou com ele Tobias O Amonita E disse Ainda que edifiquem Vindo uma raposa Derrubará facilmente E o seu muro de pedra Ouve o nosso Deus Que somos tão desprezados E caia o seu opróbrio Sobre a sua cabeça E faz com que E faz com que seja um despojo Numa terra de cativeiros E não cubras a sua iniquidade E não se risque diante de ti o seu pecado Pois que te irritam De fronte dos edificadores Versículo 6 Assim edificamos o muro E todo o muro se cerrou Até a sua metade Porque o coração do povo Se inclinava a trabalhar Versículo 9 Porém nós oramos ao nosso Deus E pusemos uma guarda contra eles De dia e de noite Por causa deles Versículo 10 Então disse Judá Já desfaleceram As forças dos acarretadores Ou dos carregadores E o pó é muito E nós não poderemos edificar os muros Diga comigo E o pó é muito E nós não poderemos edificar os muros Senhor muito obrigado Pela sua graça Obrigado pela sua palavra E pelo seu poder Queremos abrir o nosso coração E pedir que o teu Espírito Santo Venha tomar liberdade na nossa vida E a medida que nós for pregar Espírito Santo Abra os olhos do nosso entendimento Abra a nossa mente E nos ilumina A respeito da sua palavra Em nome de Jesus Amém Amém Vou tomar o seu assento Nessa noite Pela graça de Deus Queridos Nós vamos dar sequência Ao nosso estudo No livro de Neemias E hoje eu quero parar Aqui no capítulo 4 Onde a Bíblia Começa a falar A respeito Da edificação Dos muros E a manifestação Dos inimigos Para retardarem O processo De reedificação Dos muros Pode passar Pastor Então No capítulo 4 Passa Pastor Aqui Passa aí Eu queria que parasse aqui Isso Volta aí Isso Então nós vemos aqui O entulho E o pó E eles estavam a dizer Que não poderiam Passa Pastor Continuar O processo De reedificação Dos muros Para você ter noção Mais ou menos Num período De 90 A 120 anos Os muros Estavam caídos Então Pensa No muro caído A 120 anos Ou a 90 anos Segundo Os arqueólogos Ou teólogos Como afirmam Então nós precisamos Entender Que uma obra Que estava caída Há muito tempo O povo estava acostumado Com muros caídos Com fracasso Quando vem Nemias para reedificar Isso começa a gerar Contrariedades Porque quando ninguém faz Nenhum inimigo se manifesta Como falamos na quarta-feira A partir do momento Que você anuncia Reconstrução Reedificação Há um grupo Que vai se posicionar Contra Porque por enquanto Ninguém dizer Que vamos fazer Ninguém vai dizer Que não pode fazer A Bíblia diz Que Nemias Começaram A edificar Os muros Começaram O processo De reconstrução Só que no meio Do processo Quando os muros Já estavam Pela metade O povo Começou a se desanimar O povo Começou a perder O ânimo Começou A perder As forças E a Bíblia fala Que eles disseram Olha O povo O povo se desanima Porque tem muito Pô No meio Do trabalho E o entulho Está a impedir Com que o povo Enxergue direito O alicerce Porque o entulho Estava a tapar O alicerce original Porque eu falei aqui Em tempo De reconstrução O que é que nós Devemos evitar Construir Em tempo De reconstrução Nós não podemos Construir Quando se reconstrói Não se inventa Moda Então Os construtores Não tinham Acesso Aos alicerces E como eles Não viam Alicerce Por causa do pó Por causa do entulho A Bíblia diz Que eles começaram A ficar desanimado Porque o mesmo pedreiro Que tirava Que construía Era o mesmo pedreiro Às vezes Que tinha que tirar O pó Que tinha que tirar O entulho E isso começou A gerar Desânimo Certo Vamos lá pastor Primeiro As notícias Que Neemias recebeu Falamos isso no princípio Ele recebeu Duas principais Notícias Que marcaram A sua vida A primeira Que Jerusalém Estava em Destruição E Jerusalém Estava em Miséria Isso É que faz Neemias Quando escuta O estado da nação O estado Da cidade Onde nasceram Seus pais Estava destruído Estava em Miséria A Bíblia diz Por quatro meses Ele chora Ele ora Ele jejua Ele fala Com Deus do céu Por quatro meses Ele faz Um plano estratégico Para haver uma oportunidade Para voltar Na terra Dos seus pais E reedificar Os muros Ele recebe a mensagem No ano de Quisleu Que é o ano No mês de Quisleu Que é o mês de Dezembro E ele ora e chora Até mais ou menos Abril Quando ele tem Oportunidade Passa pastor Agora Toda destruição Gera Destroço Escombros Entulho Lixo E pôr Amado Quando você vai Para reconstruir Por isso eu falei Tudo que começa Com retrospectiva Reconstruir Refazer Redificar Tudo isso tem trabalho É mais fácil Te dar um terreno Limpo E você chegar E começar a fazer Uma obra Do que reconstruir Algo Que já estava Construído E foi destruído Deixa eu destrocar aqui É muito mais fácil Você casar Com uma mulher Que nunca havia casado Do que você Casar com uma mulher Que dá saída Uma separação Problemática Porque primeiro Você vai ter que provar Que você Não tem nada a ver Com o ex-parceiro dela Verdade ou mentira? Não estou dizendo Que não podem Estou dizendo Que é o que? Difícil Não estou dizendo Que é impossível Mas é difícil Primeiro você tem Que provar Que olha Eu não sou aquele Que te destratou Que te maltratou Que te traiu Que te espancou Eu não sou ele Segundo você Vai ter que aprender A amar Se ela trouxe filhos Você vai ter que aprender A olhar Para aquelas crianças Como seus filhos Porque essa ideia De madrasta É muito maligna Essa ideia de madrasta Daquela ideia De que ela bate Ela é mãe Ela cozinha E não dá comida Para o enteado Por isso Se você casa com alguém Se prepara Que já tem filho Se prepara Para ser o pai Se prepara Para ser a mãe E não a madrasta Então na reconstrução Tem sempre Os destroços Os escombros Os entulhos O lixo O pôr E é isso E é isso que Em união Em comunhão Vocês vão trabalhar Para se livrar Do lixo E colocar coisas Novas Amém E hoje estávamos A tirar o entulho Lá na obra E eu falei assim Para o pastor Tony Existem momentos Que o entulho Na obra É necessário Mas a maioria Das vezes Ele só gera atrapalho A maioria Das vezes O entulho Na obra Só atrapalha Ocupa espaço Tira a beleza Da obra Estraga a estrutura Da obra Impede com que Os mestres Os pedreiros Trabalham naquele espaço Porque por enquanto O lixo estiver lá Não funciona Do mesmo jeito Na nossa vida Todas as vezes Que a nossa alma Não for limpa Os nossos pensamentos Não forem remidos Pelo sangue Os nossos sentimentos Não forem tratados Todas as vezes Que nos quiser Fazer a obra De Deus feridos Não vai dar certo Por isso Todo escombro Tem que sair fora Tem a vida De muitos crentes Até hoje Não andam Porque é por causa Da quantidade De lixo Que não querem Se livrar E é isso Que o Espírito Santo Me trouxe Para confrontar Esses lixos Que você quer Transformar em luxo Esses lixos Que você devia Repelir Que você devia Expulsá-los Que você devia Vomitá-los Mas você trata Com carinho Você trata Com selo Amado Amado Por enquanto Houver lixo Nos teus sentimentos Nos teus pensamentos Por enquanto Você continuar A ganhar Dinheiro De corrupção Isso vai impedir Com que você Cresça Isso vai impedir Com que você Evolua Por enquanto Você estiver Num casamento Mas tem Os teus Adultérios Escondidos Isso vai impedir Com que a bênção De Deus Se estabeleça Sobre a tua vida Por isso tem gente Que diz Eu oro tanto Eu jejuo tanto Eu me esforço tanto Mas eu não vejo nada É o que eles estão A dizer no texto Os carregadores Estão cansados Os carregadores Estão trabalhando demais Mas é interessante Eles estão a ficar Sem força Qual é a razão De ficar sem força Trabalhar com lixo Tentar colocar o pelo Perto do lixo Porque tem gente Que quer As maravilhas De Deus Mas não tem coragem De se livrar Do lixo Fala isso Estou orando Para o Espírito Santo Te ofender O máximo possível Nessa noite Estou orando Para você sair daqui O mais escandalizado O possível Amém Mas vamos chegar lá É assim mesmo Eu sou tipo Fugarelo Demora a pegar o fogo Mas quando pega Aí vai Vamos lá Passou, passou Então toda destruição Gera isso Nunca é fácil Mecer no lixo Encarar os escombros Caminhar na terra Da devastação No chão da destruição Olhar no retrovisor Da vida E perceber a poeira Da angústia Amado Não é fácil Você parar E olhar nos teus Lodebar E dizer assim O meu passado É culpa minha E não é só culpa minha Mas também é minha Responsabilidade É muito fácil Querer Atribuir Ou transferir Para que outras pessoas Resolvam os problemas Que nos cabem a nós Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer Para você É necessário Que você volte Para a tua casa Hoje E comece a olhar Em cada canto Em cada esquina Em cada quarto Qual é o lixo Que está lá E não devia estar É necessário Você pegar o teu telefone Hoje E entrar Nas mensagens Nos contatos Nos zap zap Da vida Nos vídeos Nas músicas E dizer O que é lixo Que eu estou guardando Aqui Porque tem telefone De crente Aqui Tem computador De crente Aqui Se eu pedir Para o pastor Tony Tirar o cabo Da projetora E projetarmos A partir desse telefone Até o diabo Vai ficar admirado Eu ouço Quando você Entrar no teu carro E olhar Para aqueles discos Que estão lá Você precisa Ainda para que? Escroquecuia Titica Olha as músicas dele Olha o boneco Por isso você está igual O boneco mesmo Amém? Fala para o irmão Que está ao seu lado Qual é o lixo Que você está transformando Em luxo Passa meu pastor Os alicerces Entre os escombros Primeiro Ao retirar os escombros Sobre os alicerces Perceberemos A real estrutura Da obra Amado O alicerce É que dá estrutura Na obra O alicerce É que define A segurança E até beleza Da obra Porque se lá embaixo O alicerce É curvo Não tem como Ser quadrado Em cima Então quando você Tira o lixo Primeiro Amado Não adianta Tentar reconstruir Por enquanto Você não descobriu As fundações Da tua vida As fundações Da tua família Aqueles muros Que já existiam O muro do amor O muro do respeito O muro da dignidade Da fidelidade O muro da comunhão E comunicação Você precisa encontrar O caboclo Para depois você entender Qual é a estrutura Da obra Que eu quero fazer Porque tem gente Para destruir Só está a fazer Você está a fazer o que? Vamos ver quando terminar Amado Só no caboclo Você já vai ter uma noção De mais ou menos Como é que isso vai ser Por isso eu falei aqui Amado Me diga o que você Está fazendo hoje E eu vou profetizar Na tua vida O que vai acontecer Daqui a 20, 30 anos Eu não preciso ser um media Para saber do teu futuro Basta saber Dos lixos Que você está guardando hoje Porque cada atitude Minha hoje É um passo De construção Ou reconstrução Da minha vida E eu falei aqui Amado Se você não quer estudar hoje Tem raiva De trabalhar Eu tenho uma visão A respeito De como Você vai ser no futuro Não preciso ir orar Se você hoje Está aqui a me ouvir Minha amada Tem duas Três Quatro Tem dois Três Quatro Namorados Eu não preciso ir orar Para saber que no futuro Ninguém vai casar contigo No futuro Você vai ser mãe Um filho chinês O outro tailandês O outro filho de um crânio O crâniano Sei lá Vai ter um filho De um zaicô Porque você beija Todos E ainda Eu posso ir mais Na profecia Se você está beijando Todos Você pode terminar Com a gaivecida Ou com a cara Fritada Porque a mulher de um Vai te fritar Tem que orar Para receber Essa revelação Lógico que não Basta olhar Como você anda Amado Esse alicerce Que você está construindo A tua vida É seguro Para daqui a 20 anos Assiste Telejornal O Banquete Se esses políticos Ovissem essa mensagem Não estariam hoje Na reportagem O Banquete Porque nós fazemos Coisa hoje Achando que podemos Lutibriar Ou enganar O nosso futuro Amado Ninguém É mais esperto Que o futuro O futuro Declara tudo Que você está fazendo Hoje Às escondidas A Bíblia diz Não errei Deus Não se deixa Escarnecer Porque tudo Que o homem Semear Isso ele Vai colher Quem semeia Na carne Colhe corrupção No morte Mas quem semeia No espírito Vai colher Vida Eterna E eu vou mais Além Amado Os meus Alicerces Eles estão A falar Das minhas Bases Por que Por que Tem gente Que você vê Parece que nunca Morre Parece que nunca Cai Parece que nunca Sai de moda Então o segredo é só um A licença Porque uns Estão tendo famas De 15 segundos Porque uma coisa É ter sucesso A outra coisa Uma coisa É ter sucesso A outra coisa É ter fama Porque o facebook Te torna famoso Em um vídeo O youtuber Em um vídeo Te faz famoso Mas ser conhecido Não é ter sucesso Por isso Eu conheço Muitos hoje Que estão fazendo De tripa A coração Para ter sucesso Ministerial Tem profetas Até fetiço Estão a receber Para adivinhar Mas pastor A igreja dele Cresce Não Inflamou A igreja dele Tá bué grande Não Tá só inchada Porque tumor Cresce Embenguela O lixo Cresce Amado Nem tudo Que cresce É saudável Mas pastor E agora Se tá dar certo Não querido Amanhã Vamos ver Quem é quem Camaleão disse Se é de Deus Vai durar Se é de Deus Irmão Ei Escuta aqui Irmã Se é de Deus Vai durar Mas se é de homem Vai acabar Porque o que o homem Começa Termina Mas o que Deus Começa Ninguém pode Destruir Aquilo que Deus Começou Amém Passa meu pastor O lixo Impede você De ver as tuas forças Porque amado Por enquanto Você está Trabalhando Amado Primeiro é que o lixo Dá uma sensação De crescimento Mas é falso O lixo O lixo não é firme Quanto a terra é firme Se você botar fogo Tudo vira cinza A terra é diferente Então o lixo Não nos faz conhecer A nossa Mas os pecados dele Ele fizeram Tão fraco Que uma Dalila O derrubou Lixo Porque Dalila É lixo No teu caminho É um lixo Que te derruba É um lixo Que faz o Sansão Que levanta Portões Perde força Para levantar Portões E o que eu acho Estranho Em Sansão É igual A vida de muitos É achar Que pode Quando já não pode Porque depois Que Dalila Chama alguns homens Porque não foi Dalila Que cortou o cabelo De Sansão Vai ler bem a Bíblia Depois que Dalila Chama alguns homens Para cortar o cabelo De Sansão Porque Sansão Dormiu no colo Cuidado com essas irmãs Que te põem na coxa No colo Porque o homem Quando lhe metem no colo E não é a mulher dele Ele começa a entregar Os multicaixas Das crianças Do leite Começa a entregar O que não era Para entregar Começa a prometer Carros Começa a dizer O salário mesmo Desse mês é teu Tá no colo Cuidado com esses colos Meus irmãos Aí Sansão Dormiu no colo Quando Dalila Manda cortar o cabelo dele E acorda Amor, amor, amor Sansão E o que amor Os filhos teus Fizeram que Já não matei não Tem mais Então a vi Contra ti Fica calmo aí Levantar-me aí Outra vez E irei ter com eles E saberão Quem é Sansão Em Benguela E o escritor Vai dizer assim E não sabia Ele Que o Espírito De Deus Já não era Mais Com ele Amado O fato de você Ainda ser Sansão Não significa Que o Espírito Ainda está lá O fato de aí fora Está escrito Igreja Não significa Que o Espírito Ainda está aqui dentro Como é que eu sei Que ele está Na palavra No louvor Na oração É que você Entendia Tem nome de Sansão Tem a graça De Sansão E tem a palavra De Deus Só nesse lugar Então o lixo Nos faz pensar Que somos Quando já não somos O que é que está A acontecer com a cidade Qual é o nome Da cidade que foi destruída Jerusalém O nome Foi queimado O que é que queimou A cidade Ou seja Para quem conheceu Jerusalém Nos dias de Davi Jerusalém Nos dias De Salomão Nos dias De Ezequias Para quem conheceu Estou falando Os três terríveis Que passaram por lá Salomão Davi Ezequias Para quem conheceu Essas três Três Jerusalém Quando escuta o nome Pensa que ainda tem Mas quando vai lá E vê a realidade É muro caído É portão queimado É cidade Cheia de poeira Igual Mas vamos lá Me dá outro tópico aqui Que eu vou ter muitos problemas Depois desse estudo Vamos lá O que havia caído Eram os muros E não os alicerces O alicerce estava lá Amado As pessoas Mexem com os nossos muros Mas o nosso alicerce Eles não mexem Sabe por que Que eles não mexem Porque o homem prudente O crente prudente A mulher prudente Não edifica a casa Sobre a areia Sobre a rocha Por isso Vem as tempestades Mexem a parede Mas o muro está firme Alguém está entendendo Ah meu irmão Já passei tanta tempestade Nessa vida Mas depois que a tempestade Passou Sabe o Matrix Quando disparam E ele passa Depois que os vírus passam Ele se levanta É assim que o crente É irmão Pode ver a tempestade Que vier Mas a gente está firme Então querido Os muros caíram Mas o alicerce está lá Jô disse assim Eu perdi o muro Mas os meus alicerces Estão firmes Por isso Pastor Sadraque disse Querido Que Deus Cercou Jô de bens Então os bens de Jô Eram os muros Mas o alicerce de Jô É Deus Porque amado Quem está firmado em Deus Não se desvia por besteira Esses crente aí Mimado Que parece que é chupeta Não vê mais porque no culto Estive doente Não me visitaram Morre Ou te visitaram Que é sambabito fraco No pleno 2020 Você ainda está a chorar por visita Pergunta o Simão Na Índia Estão a curtir a cabeça Pastor Estão a levar chapada De katana E aí você ainda está aí Visita Quer visita? Vai na cadeia Vamos te visitar Como eu quero ser pastor Dessa geração Mimado Amado Você tem que ter a licença Fala para o irmão Do seu lado Como estão as tuas bases Não Você está firme em quem? Qual é o fundamento? Porque parede Cai Estrutura Acaba Mas fundamento Não acaba Aonde nós estamos a construir A igreja Tem um alicerce Que nem trator arranca Que eu cheguei lá Para o pedreiro Eu falei assim Cara Um alicerce aqui Nós poderíamos puxar a igreja Para cima do alicerce Mas para lá Só que como os outros Que vão vir construir lá Vão querer mexer no alicerce Se o nosso alicerce Estiver em cima do alicerce Vai mexer a nossa igreja Ele tem que ter chão próprio Se vocês tem juízo Já entendeu o que eu quero dizer O problema de alguns É que estão a basear A fé dele Nos outros E quando o outro sai Ele morre Não baseia A tua fé Em cima dos outros Procura o chão Da fé E se firma Amém? A minha fé Não está baseada Nos amigos Não está baseada Na visão cristã Não está baseada Na minha esposa A minha fé Não está baseada Nos meus obreiros A minha fé Está firme Na roxa Na roxa Na roxa Ei Escuta Escuta Por isso Paulo disse Na minha defesa Ninguém Me assistiu Amado O maior implantador De igreja O maior pregador Do evangelho Depois de Jesus O que mais fundou Igreja Paulo Foi no tribunal Não tinha nenhum Crente do fogo Para lhe dizer assim Estou contigo Glória a Deus Paulo Na planteia Não tem ninguém Mas Paulo disse Ninguém me assistiu Mas sabe o que? O Senhor Me livrou Da boca O Senhor Me livrou Da boca Da onça Fala para o irmão Tancionado Tu é muito mimoso Fala não Você é muito mimoso Vai voltar no deserto Para Deus tirar Tuas maninhas E você aprender Que Deus Não chama menino Nem menininhas Deus não chama Barbie Nem quem Não Deus chama Homem 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 Jeremias Sim Senhor Eu te chamei E as nações Te dei como profeta Eu sou uma criança Cala a boca Não digas Que tu és uma criança Porque antes Que estivesses No ventre Da tua mãe Eu te escolhi Eu te escolhi E as nações Eu te dei Para o profeta Criança Fica em casa Assistindo Disney Homem Vem para o campo Missionário Lutando com serpentes E dragões Tem um homem aqui Tem uma mulher aqui Que está dizendo Pode vir o demônio Que vier Ah Eu posso passar A doença Que passar Mas eu não vou parar Sabe o que querido Eu não largo Eu não largo a minha cruz Eu não largo a minha cruz Fala para o irmão Deus nessa noite Está chamar homens Quem é covarde Vai para casa Quem é covarde Vai assistir Netflix Quem é covarde Vai lá ver vídeo No Youtube Mas quem é vitorioso Entra na batalha Porque a vitória É nossa Pelo sangue De Jesus Gideão Separa os homens Ai Deus Está muito cheio Porque na obra Quando tem muito Para Deus atrapalha Quando Deus queria salvar o mundo Não mandou comissão De evangelização Quando Deus queria salvar o mundo Mandou Sou o seu filho Aleluia 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 Porque às vezes Grupo Atrapalha Amém Por isso Deus Quando deu a visão da obra Só chamou Neemias Em quatro meses Que ele estava a orar Deus lhe revelou tudo Neemias chegou em Judá Ficou três dias A passear na cidade A noite sozinho Pisando no porro Fala para o irmão Que está ao seu lado Pisando no porro Porque crente Não come poeira Levanta poeira Então a Neemias Estava a pisar no porro Não, não Você não vai comer poeira Não Você vai levantar poeira Não Nós vamos levantar poeira E Neemias Ele está caminhando na cidade Ah meu Deus Eu lembro Quando eu cheguei aqui Em 2018 Eu saí com o irmão Tequila E nós estávamos a andar com Tequila Toda a cidade de Benguela A noite Estava escuro Tequila Vamos entrar aqui Vamos ir orando Olhando para a cidade E eu chorava E as lágrimas caíam Como estava escuro Tequila não via Mas o Tequila me alegrou muito Sabe? Pensa no Tito Quando Paulo disse Que o Senhor nos consolou Com a vinda de Tito Nessa cidade Deus me consolou Com a vida do irmão Tequila Amado Eu estou andando pela cidade A noite A pé Uma vez saí Saí lá dos navegantes A pé Até lá na fronteira Com o irmão Mango Olhando para a cidade Dizendo Senhor Será que um dia A gente vai construir aqui? Será que esse povo Vai receber a palavra Que eu tenho? Porque os que eu encontrei aqui Dizem O povo de Benguela É difícil Não vem para o culto A noite O povo de Benguela É muito fechado Então o Espírito Vai lhes abrir Amém? E esses dias Quando eram 22 horas Eu fui lá no terreno Estacionei o meu carro Apaguei as luzes E fiquei no meio do terreno 22 horas Quem passou lá Falou Esse cara é doido E eu fiquei Senhor É aqui É aqui Senhor É aqui Senhor E sabe? Deus foi me falando Coisas tão belas Que vocês vão entender Quando está lá Não vou falar Só para não levantar inimigo Antes do tempo Mas eu quero dizer Para você Aprenda A esperar O tempo de Deus Aprenda A esperar O momento De Deus Aprenda A esperar As circunstâncias Que Deus Vai criar Na tua vida Será que alguém Está entendendo Essa palavra? Ou vou guardar Isso quando eu for No Dubai Eu prego lá Nos árabes Senta aí um pouco Vamos lá Vamos lá Amados Olha o que vai acontecer Passa aí meu pastor O primeiro trabalho A ser realizado Fala para o irmão Que está ao seu lado Tira o lixo Fala Tira o lixo Que cobre A beleza A formosura Dos teus sonhos E da tua vida Amado Tem irmão aqui Não é porque não tem sonho Não é porque é feio Não é porque nunca vai dar certo Só tem um problema Lixo Porque amado Você está namorar Com um lixo Que o dia que você Lhe deixar Você vai entender O quão você é bela Tem mesmo É lixo Os gajos Aí o nome é Esse gajo É lixo Ô irmão Você está namorar Com os lixos Que você depois Vai entender Quando Deus te livrar Você vai entender Meu Deus Eu estava com isso A história está aí A sua curada Irmão A gente fala isso Eu namorei Com um manto Que até depois Ela me seguia Na igreja social E se bloqueou Mas é coisa De 14, 15 anos E esse dia Ainda um mês Um ano atrás Um ano atrás Eu lhe via Na igreja social E falei Ah cara Ah cara Isso ia estragar A minha vida Tem coisa Meu Estou errado Tem coisa Que você Depois olha E fala Ah cara Isso ia arrebentar A minha vida Então irmão Que Deus te desperte Já Que você Acorde Já Não Nós vamos te agitar Irmão Acorda Já Não perde Mais tempo Porque É hora De remover Que Deus Coloque Uma vassoura E uma pá espiritual Na tua mão Pra você Hoje mesmo Começar A varrer Todas as vezes Que eu arrumo Meu escritor Eu boto uns Dois ou três Cestos de papel Porque quando Arrumo Vejo Se vou precisar Guardo Na outra Arrumação Aquilo Já não Preciso Deita Não é assim Que está Na nossa vida Você mesmo Já casou Pra guardar Aquele relógio Que o ex Te deu Pra quem Toda vez Que olha Poxa Aí guarda Aí as vezes Mendoza Você está Durtando A te trair Irmão As coisas Velhas Já passaram Mas ô irmão Esse dom De andar Com coisas Velhas Tiraste aonde? Porque tem crente Parece que tem dom Em andar Com puxingangas Coisas Velhas Ei Se livra Isso aqui é marido Da outra Coisa velha Isso aqui é dois Namorados Coisa velha Mas essas caçai Essas turmas Estão aguardando Pra quê? Mas você Estão feia aqui Que tem que mostrar aqui Mas pra como Não vão gostar Daqui Quem sabe Quando vê Um carro Já Vai vestir Vai vestir Veste que eu passei Aí no lugar A mulher disse Oi amor E o maluco da vida Baixou o vidro Oi querida Eu estou dizendo Que são querida Agora se ela Entendeu mal Gongou E ouve Porque amado O crente Tem que ser curado Tem que entender Que isso Já não é mais Pra mim Amém irmão? Você é mesmo Bem bonita Filha de Deus Acabaste de cantar Qual foi o louvor Da harpa Foi na cruz Foi na cruz Sai daqui Um ímpio Vai te beijar Que está cheirar Cuca Assim um cara Que acabou de fumar Já te enviou Mensagem É como um boa Estou à tua espera E está lá fumar Você que agora A tua boca Disse Foi na cruz E agora lá Estão a te beijar Conhece Fala pro irmão Que está do seu lado Lixo Vamos remover Vamos remover Sim Porque Deus Que é muro novo Aí Mas como o lixo Do muro velho Ainda está Deus está dizendo Não vou entregar O meu filho A minha filha Aí Tirando o lixo Imagina Mas irmã Essa hora Está a orar Mesmo aqui Quando o pastor Falar Vamos orar Trinta minutos Irmã Orar Deus Me dá um homem De Deus Um homem Que te teme Um homem Cheio do Espírito Santo Cheio da palavra Agora você É que tem duas Lá e está Olha irmão Você acha que Deus Vai te dar você Não é irmão? Aí irmão Agora vocês Irmãs Esse irmão Que está aqui A orar O Deus Já conseguiu O trabalho Já estou a ganhar 215 Agora me dá Talha mulher Uma mulher Que teme a Deus Que me ama Que submeta a mim Boa mãe dos filhos Uma mulher Com pudor E modestia E você O teu guarda-fato Cheia de mini saia E chuchuado Lá Você acha Que você é a resposta Da oração Desse irmão? Você vai estragar A vida do outro? Anda ouve lá Passa pastor Olha o que que faz Esse é o primeiro trabalho Tirar todo o lixo Depois Amado O texto vai dizer assim Que os homens Eles ficaram Exaustos E chegaram A ter o que? Desanimar A pior coisa Que pode acontecer Na vida De um crente De um obreiro Põe o texto Pastor É o que? Desanimo A Bíblia diz Eles dizem Olha as palavras Dos que já estavam A trabalhar com ânimo E o muro Já estava no meio Nunca iremos Conseguir reconstruir Os muros Pois existe Muito lixo Pesado Sobre O alicerce Amado É aquele dia Cândido Que na nossa vida Joel Parece que tudo Está a dar certo Você começa a construir Está a dar certo Mas chega um determinado Momento Que acontece um problema Você percebe Que parece que você Não vai terminar isso Não vamos conseguir Com esse problema aqui Este ano A obra Dois semanas atrás Eu já estava animado Construímos o tanque Nem falei mais Para os irmãos aqui Gastamos quase Trezentos mil Outro dia Eu estou indo Para a obra O pedreiro Me liga Pastor O tanque Caiu tudo Lá dentro Falei sério Alguém morreu Não Caiu em cima De nós Mas estamos vivos Estou chegando aí E você vê Quase trezentos mil Lá no buraco Tudo caído Eu tirar Todo aquele entulho Passamos quase Metade do dia Tirar entulho Do tanque E refazer outro É trabalho É cansativo E eu falei Para os pedreiros Que a nossa obra Ainda não começou Por causa do tanque Tudo está dependendo Do tanque E depois que o tanque Acabou Sábado Vamos terminar A licença Segunda-feira Vamos meter a cinta Quarta-feira Vamos meter a cinta A licença Quinta-feira Vamos começar A levantar as paredes Da próxima semana Porque amado O diabo sabe O que atrapalha Pode frustrar Na obra Por isso Por isso Você tem que estar Atento O suficiente Para não Desanimar Passa Meu pastor Quais foram as Estratégias do diabo Para paralisar a obra Número um Ele ataca Para você não começar Me dá o versículo 2 Da Bíblia Pastor Capítulo 2 Versículo 11 De Neemias Capítulo 2 Versículo 11 A primeira estratégia O diabo ameaçou Para a obra Não começar Diz assim E cheguei a Jerusalém E estive ali Três dias Passa E de noite Me levantei Eu e poucos homens Comigo E não declarei A ninguém O que o meu Deus Me pôs no coração Para fazer em Jerusalém E não havia Comigo animal algum Senão aquele Em quem Estava montado Vai Vai Passa Passa aí Passa mais Não é isso aí Isso Está aqui E não souberam Os magistrados Aonde eu fora Nem o que eu fazia Porque ainda Nem aos judeus Nem aos sacerdotes Nem aos nobres Nem aos magistrados Nem aos mais Que faziam a obra Até então Tinha declarado Coisa alguma Passa Então Lhes disse Bem vedes Vós A miséria Que estão Passa Então Lhes declarei Como a mão de Deus Foi meu favor Passa Vamos chegando lá Aqui Essa é a primeira estratégia Nemias anunciou Que a obra vai começar Como Deus Foi bom com ele Os inimigos Escutam E a primeira reação Do inimigo é O que ouviram O que ouviram O Sambalat O Oronita E Tobias O Servamonita E Jezem O Arábio Sombaram de nós E desprezaram-nos E disseram Que é isto que fazeis Quereis rebelar-nos Contra o rei Amadã estão tão animados Para começar Mas os inimigos Aparecem para gerar desânimo Para eles não começarem Tem gente que sempre Que pensa em começar Nunca começa Porque nós falamos mais E fazemos menos E Nemias nos ensina Que antes de impostar Primeiro orou Antes de falar Para todos os magistrados Primeiro viu Como é que as coisas estavam E olhou e viu Quem é confiável Para lhe contar o projeto Porque depois de contar O projeto Aparecem essas três cobras Sambalat Tobias E Jezem Todas as igrejas Têm essas três turmas Todas as nações Têm essas três turmas Todas as famílias Têm o Sambalat Têm o Tobias Têm o Jezem Que quando você Conta de um projeto O quê? Começou a construir Foi na faculdade Fugiu lá Foi naquele emprego Fugiu lá Começou o negócio Fugiu lá Agora está construindo E a tal E a tal É o plano É o que? É o prédio Amado Essa é a primeira estratégia Volta na palestra Pastor Essa é a primeira estratégia Eles atacaram Para você não começar O diabo Sempre vai falar Alguma coisa Para você não começar Eu lembro Que quando nós Entramos aqui Nesse espaço Uma igreja Estava acabada De sair Era um pastor Que depois ficou amigo Ele disse Pastor Podem entrar aqui Porque nós já não estamos mais A conseguir pagar O valor que o dono cobra Podem ficar aqui E aí nós ficamos E nós estamos lá com a obra E luta nos primeiros dias Aí você está no culto A pregar Vem 15 Vem 10 Vem 5 Uma irmã chamou Uma irmã chamou Uma irmã e falou assim Uma irmã Deus me revelou Que nesse altar Fizeram um trabalho De bruxaria Os que estiveram aqui antes Isso é maluquice Isso Maluquice da cabeça Que eu não creio nisso E todas as igrejas Que virem aqui Nunca vão crescer E vocês estão No lugar errado Aqui depois da igreja Vocês não vão crescer Amado Eu escutei isso Falei assim O problema Nós vamos crescer Que nada Vamos crescer mesmo Aí O culto acabou Daqui A pé Até na minha casa A pensar na irmã profetisa Que Deus lhe mostrou Sabe é que fiquei desanimado Que eu falei assim Vamos experimentar esses 6 meses Se não crescer Deus lhe mostrou mesmo Mas aí no outro dia Vim orar Eu falei assim Como é que Deus lhe mostrou Ela e não lhe mostrou Eu que sou o pastor da igreja Porque Deus está a brincar comigo Mostra numa irmã Que nem da nossa igreja é E eu que sou o pastor Não me mostrou Não Se Deus não me mostrou Vamos continuar aqui mesmo Porque eu sou assim Por enquanto Deus Não me dá uma outra orientação Cândido Eu sigo a antiga Eu sou mudo de rota Quando a orientação é nova Pegou? Ah pastor Eu quero saber O que eu estou a fazer Da vontade de Deus Deus não está falando nada Avança Quando Ele quiser Que você muda de rota Ele te avisa Ou causa acidente Ou traz problema Ou te arranca daí Mas Ele sabe Como te tirar daí Pegou? Quando o tempo de Deus Na tua vida acabar Nesse lugar onde você está Ele vai te avisar Se não falou nada Cândido avança Invista Gasta Se entrega Ora E eu estou dizendo aqui Irmão Que Deus Vai fazer coisas grandes Nesse lugar Na sua vida Na sua família Creia nessa palavra Em nome de Jesus A primeira estratégia Do inimigo foi Atacou no começo E disse assim Ha ha Não vou aguentar Quem já ouviu isso? Ok Você vai para a faculdade Trabalha Não Em faculdade É difícil Toda hora É fascículo Trabalho Sem grupo Imprime Não imprime Irmão Eu saí do médio Assim Cheguei na faculdade Minha colega Nem fascículo Tinha Pede esse fascículo Emprestado Revisa lá Depois Pede outro Revisa Assim terminou Eu não Lá na banda Ele conhece Buê Tinha um Que era obrigatório O curso Que nós estamos A fazer Era obrigatório Ter computador E impressora O cara Nunca tinha Computador E de falida Os outros Zero hora Estão a ferrar Ele está acordado Aproveitar o computador Dos outros Mas sabe o que? Terminou Defendeu Ele é licenciado Por isso Não escuta Aqueles que no princípio Dizem é difícil Vai lá Amado Só é difícil O que ninguém fez Se alguém já conseguiu É possível Não pastor Matemática é difícil Tem um licenciado Em matemática Conhecem? Conhecem um? É possível Então A química é difícil Conhece um licenciado Em química? Então é possível Afundar a igreja É difícil Conhece uma igreja Que começou do zero? Conheço eu Então é possível Porque a primeira igreja Que eu fundei Comecei na minha cozinha E eu cheguei aqui Já tinha a igreja pronta Eu falei Já está mastigado aqui Tem dragões Mas já está mastigado Vou só lutar Com esses dragões Aí mata aquele Esse depois Esse é duro Corta a cabeça Cresce outra Aí vamos cortar Todos os dias Vai ter um dia Não cresce mais Sabe? Mas fala para o irmão Está ao seu lado Não para Porque a primeira estratégia Do inimigo É te fazer parar Quando você vai começar Segunda estratégia Pastor Ele ataca Para impedir De continuar E terminar Capítulo 4 Versículo 6 Assim Edificamos o muro Todo E o muro Se cerrou Até a sua metade Porque o coração Do povo Se inclinava O que? A trabalhar Versículo 7 E sucedeu Que ouvindo Sambalate E Tobias Os Arábios E os Amonitas E os Astoditas Que tanto ia crescendo A reparação Dos muros De Jerusalém Que já as roturas Se começavam A tapar Iraram-se Sobremodo O que que acontece Aqui? Aqui é a segunda Estratégia do diabo Primeiro Ele luta Para você Não começar Segundo Ele tenta Parar O que você Já começou Porque se ele Não te conseguiu No começo Ele vai tentar No meio Por isso Amado O momento Que você Mais precisa De força Não é nem No princípio Nem no fim É no meio Eu vou lhe explicar Por que Todo atleta No princípio Tem força A força Começa a ir embora No meio Por isso No jogo No meio do jogo Tem intervalo Para descansar E no fim Ele ganha uma força Automático Só dele saber Que daqui a pouco O jogo vai acabar Parece beber o Red Bull E começam a jogar Com mais garra Já perceberam isso? Assim mesmo Por isso Abacuque Quando foi orar Ele disse assim Senhor Aviva A tua obra Não no princípio Não no fim Mas no meio Dos anos Porque amado Todos que se converteram Agora Quando escutam a palavra Quando escutam o louvor Quando vê Boa de pessoa bonita Ele já fica emocionado Ele quer aquilo Aí recebeu Uma oração Do meu bem Está animado Mas ele não sabe Que no meio Os demônios Estão ali Esperar onde? No meio Fala para o irmão Está do seu lado Se prepara Para o Meio A diferença Entre perdedor Cândido e Joel Entre perdedor E vencedor Está no meio Todos começam O perdedor Começa O vencedor Começa Mas no meio É aí que prova Quem é quem Por isso Eu não me admiro Esses crentes Que no princípio Se comprometem E faz promessa E não sei o que Ele espera No meio No meio Não tem emoção No meio Não tem fundo Tem fundo Você pensa Todos os dias Tem fundo Você acha Que eu ando Com fundo Tem gente Vendo no facebook Um trecho Da minha mensagem Em dois minutos Você é um homem De Deus Mãe Mano Lubango Depois que eu preguei O culto Foi fogo E quando eu ia Descer no canto Do púlpito Eu disse Pastor Isaac Você é tão Você é tão Eu nem encontro Palavra Você é tão espiritual E o pastor Come Falei Minha irmã Pega uma caixa De frango Deixa lá em casa Para guardar Porque as pessoas Que nos veem assim Parece que a nossa vida Não tem meio Amado Isso que você está passando Eu sou o meio É o meio Que se você passar Do meio No final Tem alegria Amado Sambalate Tobias Jezezem Eles aparecem No meio Para você Para a obra Suporta Mais um pouco Aguenta Mais um pouco Daqui a pouco Eles saem E você Tapa as brechas Daqui a pouco Eles saem E você levanta Os muros Alguém está Entendendo essa palavra? Eu estou a falar Para alguém Que está pensando Em parar Deus está me dizendo Não para Não desista Eles aqui Estão a ameaçar Primeiro falaram assim As raposas Vão destruir Primeiro Para ameaçar Vai vir raposa Vai se encostar No muro Cai Depois Nós Vamos destruir Pensar nisso Primeiro é raposa Agora é ele Então é raposa Do princípio Só é raposa Do meio O diabo Quando te tenta Primeiro Ele não tem cara Depois do meio Ele se apresenta Mesmo Está demorar Está muito difícil Está a pensar Que você é o quê? Agora começou Vem nessa igreja Está a pensar O quê? Essa igreja Também É só Estão Atentos De briar Aí você Como está No meio Já vem no culto A me olhar Com desconfiança Parece aquilo Que o tio Falou É verdade As outras Também começaram Assim Parece É verdade Fala Para o irmão Está ao seu lado Isso é o meio Suporta o meio Aguenta o meio Amado No meio do caminho Quando Jesus ia Carregando a cruz No meio Ele caiu Jesus Teve que vir o Simão O sirineu O homem de sirene O negrão Abençoado Que quando você cai Deus vai colocar Um sirineu Na tua vida No meio da minha vida Deus colocou um tequila Eu não sei Qual é o meio Quem Deus vai colocar Na tua vida Mas eu quero profetizar Não desista Não para Nesse meio Da tua vida Deus vai colocar alguém Pastor A cruz está pesada É no meio Sambalato E Tobias E Zezé Apareceram É no meio Pastor Já estava tudo bem Até que os demônios Voltaram É no meio Eles vieram se despedir Porque vão embora De vez Em nome De Jesus Eles no meio Aparecem Terceiro Meu pastor Ele se manifesta Para destruir O que foi já construído A Bíblia fala Num período De 52 dias Os muros acabaram As preços Estavam fechadas E o inimigo falou Vamos destruir tudo isso A obra acabou Agora eles estão a dizer Agora vamos deixar cair Não tenho tempo Para ler aqui os textos O pastor meteu Vai lá Isso você deu O que eu vi No Sambalato Tobias G10 O Arabe E o resto Dos nossos inimigos Que eu tinha O que? Acabou a obra O que disseram Não é possível Agora o que eu fez O que? Acabou O que nem E que nele Já não havia Mais o que? Brecha Alguma Oh irmão Fecha As brechas Da tua vida Porque aí Vem estão a chorar A toa Sambalato E Tobias Estão a entrar Tapa Porque vocês Me obrigam Só assim Muito Tapa Fecha Fecha No Facebook Tem uma tecla Bloquear Bloquear Está escrito assim Bloquear Ou bloquear Ou bloquear Tem inglês Sei lá Mas vai lá Esse Sambalato Que todos os dias Te envia mensagem Fecha Esses amigos Que quando conversam Em vez de deixar Tua mente limpa Só suja Fecha Eu não quero andar Com alguém Que me deixa Mais pecador Do que eu já sou Irmão Porque eu sou Um pecador Agora andar Com alguém Que me deixa Mais pecador Do que eu já sou Eu quero alguém Que me inspira Que me santifica Que quando eu ando Com ele Vejo Jesus Agora um cara Que andar comigo Me deixa Mais pecador É brecha Fecha E a Bíblia vai dizer Que as brechas Estavam o que? Fechada Passa meu pastor Estou encerrando aqui Qual foi a resposta De Neeminha As três provocações Primeiro Oraram ao Senhor Segundo Colocaram guardas Para o irmão Estão ao seu lado Tem que ter guarda Não basta orar Tem que vigiar Porque você está distraído Os que estão a trazer lixo Você não está Nis ver Tem que ter guarda Deixa eu falar aqui Com os cotas ainda Ô papai Aquele dos amigos Mesmo tem duas Três mulheres Que quando falam Falam da mulher Tipo coisa Você está bom Me mandar com eles Não é exemplo de pai Só pensa em beber Só cheira cuca Você é um chefe de família Pessoa respeitada Andar com esse bêbado Para quê? Homem grosso Tipo cavalo A primeira vez Que o pai da minha mãe Bateu na minha avó E os amigos Eles eram da ganda Então a vida lavra Cinco ou seis Amigo A conversar Já as técnicas De bater mulher A minha lhe peguei um dia Lhe bati mal O outro a minha também Uma vez Foi me servir Aquilo prato está a despejar E aquilo O feijão O pirão Aquilo tudo a despejar Lhe bati mal O compadre E aí Ovelizaque E a tua já lhe bateste Ele disse assim Não Eu nunca bati na minha mulher Aí o outro disse É por isso Você naquele dia Descobri que a tua mulher Não te respeita Porque mulher Mesmo para te respeitar Ele tem que lhe pôr No kafrink E o meu avô Nunca bateu a minha avó Cara da Iesa Crente Sabe Meu avô morreu Cantando louvor da harpa Mais perto que ele está Crente Crente Da Iesa Aí ele chega em casa Encontra a minha avó A lavar ou a cozinhar Um bico na minha avó É por isso Você não me respeita O compadre João me disse Que ele nem manda ver com você Me dá Você não me lembra Aí o bico na minha avó A minha avó O Isaque Em quem Aí ele a noite Foi dormir Mas bateu a minha mulher Pra quem Esses amigos Você que só tem uma Anda com quem tem duas Vai te afetar Vai te passar essa unção Que eu não sei ser profeta E como maligna A Bíblia diz Que as más conversações Corrompem os bons costumes Você que é virgem Está andar com um artista As brucilinas Aquilo foi Só no sábado Como se metemos Vou lhe meter Vou lhe meter E aí você Com a tua pastinha Na escola As más é assim Sério E aí todas Contam o filme Então espera Pra você contar o filme E você Me destiquei Eu sou virgem Ah meu Deus 2 mil e 21 virgem Você não sabe O que está a perder Aí você lembra Assim naquele dia Já ficaste maluca O primeiro Golias Que te chamou Foste As más conversações Corrompem Os bons costumes Os meus amigos Entravam no meu quarto Era um quarto e sala Quando eles entravam E viam as grades De cerveja cheia Os barris de fino E as torneiras Aí lá no meu quarto E diziam Ué Você é o homem Mais burro do mundo Você não bebe Conhece tudo aqui Eu se vivesse aqui Na tua casa Ambulância Eu vim me buscar Tinha dias que Quando eles iam Eu ficava lá no quarto Aquilo era o diabo mesmo Estou na cama Estou na cama Mas o meu corpo Está na sala A olhar as grades A olhar os barris de fino E eu falava Eu sou mesmo burro Com tudo isso aqui Não Eu vou ir lá E já houve dias Que eu cheguei na sala Acendi a lâmpada Aquelas grades pretas Da negola Eu olhando Para aqueles prédios Na minha sala Eu falava Sou burro mesmo Sou tão burro Que não consigo Só tirar uma cerveja Vou ir dormir Hoje eles estão A me olhar Todos que eram Moscota Estavam a me chamar De mocota As más conversações Corrompem Os bons costumes Você está a andar com quem? Tem homem que parou De valorizar a mulher Está a andar com homens errados Homem que não valoriza O casamento Não valoriza a família Não tem senso De paternidade Não sabe ser pai Por isso tem pai aqui Que está a tratar filho Como gado Por isso eu vou dizer uma coisa Não está a cuidar Dos teus filhos hoje Se prepara Para ter uma velhice Solidária Frustrante Vai ser eu E amado Deus Desse esses pais Que abandonam o filho Viver muito Para eles sentirem Os odores dessa vida Porque pai Que não cuida de filho Quando é pequeno Não vai ser cuidado Quando for velho E as más companhias Amém? Você tem que vigiar Esse quem se encontrou aqui Se alguém me convidou Vamos tomar um café Falei para uns irmãos Não quero Estragar a minha vida Por causa de um café Eu que nem tomo Talho de café Vou beber chá de coisa Aquele chá é o quê? Não Aquele assim Estranho Irmão Batista Trouxe um chá É como é que é? Xanguete? Dembe? Não, mas é uma coisa No Urbano tem um outro nome É Xanguete? É assim que falam aqui Aqui é Dembe Dembe Isso Vou beber Dembe em casa Com mais filho Do que andar com alguém Que vai estragar A minha comunhão com Deus Porque quando te vem Andar com um ladrão Você também vira ladrão Muito cuidado com quem Você está a tirar foto Estão te metendo Na mesma panela Nemias Orou Colocou guarda Outra coisa Ele avisou para o povo Não tenham medo Vamos em frente Irmão Não fiquem com medo Só escutam a palavra Seguem esse doido aqui Porque eu sei o que eu estou falando Não tenham medo Porque o Deus que me falou umas coisas Ele está dizendo Avisa só para o povo andar Diga ao povo que marche Vamos só marchar irmão Porque essa Benguela Deus já nos deu a chave Deus já nos deu a autoridade Nós não somos os melhores Mas você tem a autoridade Tem a graça Tem a chave Você não é mais um Nessa cidade Amém? Quem está comigo diz amém E aí ele vai lhes dar o maior incentivo Verso 14 Vai dizer Lutem pelas vossas famílias Pelos vossos irmãos Pelos vossos filhos Lutem por todos eles Porque amado Quando você pensa em parar Aí olha para os teus filhos Há um tempo atrás Eu fui visitar uma mãe No hospital Que estava à beira da morte Pela graça Sobreviveu E aquela mãe só chorava Pastor Os meus filhos Os meus filhos Os meus amados Como aperta o coração E Neemias está a dizer Vocês querem parar a obra? No versículo 14 Ele vai dizer Lutem pelas vossas famílias Pelo menos veio no culto Para orar pelos vossos filhos Pode me dar pastor E diz assim E olhei E levantei E levantei E me disse aos magistrados E aos nobres Eu quero já aqui Não os temais Lembrai-vos do grande e temível Senhor Pelejai pelos vossos irmãos Se você não ora por você Pelo menos vem orar pelos teus irmãos Então bem eles Os meus não estão Então eu venho Pelos nossos filhos Amado Quando você olha uma menina Aí na rua Mal vestida À espera do primeiro carro que passa Eu já vejo a minha irmã nela Eu já vejo uma filha Que eu não tive nela Como é que eu me sentiria como pai? Saber que a minha filha agora está aqui E Neemias está a dizer Sambalat Querem atacar E vocês querem parar Pelo menos lutem Pelos vossos irmãos Pelos vossos filhos Pelas vossas filhas Pelas vossas mulheres Não é lutar para pegar a mulher do outro É lutar pela tua Pelas vossas mulheres E as vossas Vossa casa É aí que eu falo irmão Não é responsabilidade do pastor Lutar pela tua casa Neemias disse Eu sou o governador aqui Mas quero avisar A luta que está vindo no país Não é minha Também é vossa Se eu cair A vossa casa cai Os vossos filhos caem Eu não olho mais Porque tem gente que diz assim Não vou mais na igreja Parecendo que está me ferindo É a tua casa que cai Porque a minha Quem tem promessa de Deus Quem acredita que a família O ministério A vida dela Está recheada de promessas Amado O que me dá Vou fazer Acordar todos os dias Saber Que há uma promessa de Deus Ao meu respeito E por essa promessa Eu me levanto E luto Então Lembrem-se Da promessa de Deus Há uma promessa Que é maior do que as provas Passa pastor As palavras de De Mude Olha o que ele vai dizer Um povo desanimado Sempre olha para as circunstâncias Em vez de olhar para o Senhor Escuta mais a voz do inimigo Do que a voz de quem De Deus Todas as vezes Que você só olha para os problemas É porque você parou de olhar para Deus A Bíblia diz que Quando Pedro estava a andar sobre as águas E quando houve uma tempestade no mar Pedro parou de olhar para Deus E começou a olhar para as tempestades E a Bíblia diz que ele começou a afundar Não olha para os problemas Não olha para as impossibilidades Amado Todas as vezes Que eu quero buscar ânimo Nessa vida Eu olho nos que deram certo Eu olho nas igrejas Que estão a crescer Eu escuto testemunhos Que me geram esperança Eu não quero olhar Para quem deu errado Porque que quando Algum jovem Você fala Ele vai casar Quando Ei, está amarrado Casar eu A culpa Não é dele O problema É que ele só está a ver Casais frustrados Fica uma semana Na minha casa Você vai querer casar Na semana seguinte Laçou como ele Casacuia Irmão Assim você chega lá em casa A tua Amor A tua garibalda Está a te perguntar Amor Vou aquecer a comida Ou vou fazer outra coisa Acá Você ainda se ver É também Não é essas irmãs E o marido Chegou Estão lá no cadeirão Apontar com o comando No marido Está lá em cima Do fogão Irmão Fazer um chá Um cafezinho Para o marido Parece fazer um favor Amado Você só é mulher Porque ele é teu marido Porque se ele basar Você só é uma tia Que te deram filho E ficais sozinha Então cuida bem Desse homem Não Eu tenho dinheiro Eu tenho salário Eu tenho não sei o que Eu sou chefe Irmã Se ele te deixar Vamos ver Onde os teus cargos vão Os teus cargos Não entram no quarto No tempo de frio Nenhum cargo Aquece ninguém Tira o diploma Lá da parede Para ir te aquecer Em tempo de frio Dá? Então para de ter mania Porque ter mulher Só atrapalha a vida dela E fala É o diabo Você é a diabo Irmã E também vocês homens Não é abusar Porque ter homem É que abusa Chega a 23 horas Zero hora Uma hora Vai falar Acorda me serve A mulher lhe serve Não vai dormir Me assiste Mas você é quem? Você é o faraó? Na hora de jantar Não estava Vem zero hora Todo mundo a dormir Eu não posso comer sozinho Senta aí Me assiste Você está muito importante Vamos já na polícia Para te queixar Está muito importante Amém? Finalizo aqui O lixo que virou lixo Luxo Para aí Outro dia a gente volta E na sexta-feira Se coloca de pé Vamos orar Mulher Valoriza o teu esposo Valoriza a tua igreja Você vem para o culto Você não está fazendo Favor a Ninguém Você vai pelejar Pela tua casa E pela tua família Os obelhos podem fechar A porta Por favor Só por um momento Para nós orarmos A vontade Pode apagar a luz Aí negão Isso Queridos Eu não sei Qual é o lixo Que está na sua casa E Deus nessa noite Quando você orar Ele vai te mostrar um lixo E quando você Sair daqui Não relute com Deus Para jogar fora aquilo Se alguma coisa Que você precisa Não Eu gostaria que o pastor Visse Queimasse Ou que quebrasse Todas as maldições Que isso trouxe na minha vida Me liga Eu vou na tua casa A qualquer hora A qualquer momento Vamos me queimar aquilo Vamos jogar fora Mas se é uma coisa Que não precisa Da minha intervenção Para você se livrar Hoje mesmo Pega E joga fora Porque você Queira a bênção O renovo de Deus Na tua vida Mas até Deus está a dizer Eu até quero fazer Mas eu não sou Deus De construir em cima do lixo Vamos orar? Você vai fazer uma oração Mais simples da tua vida Eu não sei Como é que está a tua vida Mas eu tenho certeza Desde que todos aqui Começando no altar Até a última cadeira Tem um lixo Que precisa remover E eu quando falo Começar no altar Estou a dizer Começando em mim Eu não estava lendo Essa mensagem E Deus estava me falando Que eu tenho que remover Pessoas da minha vida Que eu tenho que ter Mais cuidado Porque eu estou contando Alguns sonhos Para todos E não era para contar Que eu tenho que tirar Algumas coisas Da minha vida Só assim Eu vou fluir Feche os teus olhos Por que é que eu não caso Pastor?